Música Pai, o homem branco chegou. Ele é da terra dos Pitigoras, mas é do bem. O homem branco pode ficar aqui? Filha minha, bem sabe que não pode ser tocado. Iracema, por que você está triste? Porque o homem branco vai embora. Se for para o seu bem, ficarei e te amarei. Não, você não entende. Não pode ficar comigo, senão eu morro. Guerreiro branco não pode se relacionar com o Iracema. Música Se você não se afastar de Martim, eu o matarei. Ele não irá morrer. Araquim está protegendo. Acordem, os Tavajaras estão te seguindo. Leve minha amada, eu devo morrer. Não te deixaremos. Música 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 BODY! Legenda Adriana Zanotto